Música É janeiro e a criançada está em férias, sinônimo de... Jogar videogame, jogar bola, andar de bike e brincar com meu irmão. E será que dá para se divertir um pouquinho também aqui no Planetário? Eu acho que vai, vai ser até um pouco melhor. Essa turma veio curtir a programação de férias do Planetário da URGS em Porto Alegre. Uma experiência lúdica que torna conceitos científicos mais compreensíveis. Me interessa mais os planetas, a diversão de descobrir mais sobre a ciência e sobre as criatividades e as experiências que fazem para ir para os planetas. É uma programação de férias muito bacana, que te proporciona um contato com a ciência, de uma forma lúdica, contando histórias. A gente tem muita coisa bacana dentro da URGS e a gente tem que aproveitar isso a um custo super baixo. Damiane veio com o filho Francisco, de 3 anos. Partiu todo dele, porque ele está interessado no assunto e porque o Príncipe Sem Nome eu já trouxe meus alunos aqui. Sei que é algo bem lúdico, que é bem para a faixa etária deles e que traz toda também a questão das oficinas aqui, que também chamam a atenção. O que você queria ver aqui? Os planetas. Eu acho bonito. O Planetário é dividido em três partes principais. Que tal uma projeção em que os personagens fazem um passeio pelo Sistema Solar? Com ela é possível entender por que a Terra é um planeta único e cheio de vida. Até o fim de janeiro vão ser exibidos cinco títulos diferentes. Nas tardes de terça e quinta, o público-alvo são crianças a partir de oito anos. Já na quarta, é a vez dos pequenos a partir de três anos. E não para por aí. Nós estamos oferecendo, antes das sessões na Cúpula, oficinas de ciências, com a ideia de ciência e diversão, para conhecer sobre astronomia, sobre física, sobre assuntos mais gerais, com jogos, com construção de materiais, de experimentos, sempre das duas até as quatro da tarde e também com sessões de contação de histórias voltado para os mais pequenininhos. E a ideia é a gente se divertir conhecendo a ciência e brincando com a ciência. Para Matheus, a diversão pode virar coisa séria. Você pensa ser astronauta? Sim. Onde você quer trabalhar? Na NASA. Eu quero viajar em todos os planetas. O Planetário fica na esquina da Avenida Ipiranga com a Ramiro Barcelos. Mais informações por telefone ou no site da instituição. Estão abertas em todo o país as inscrições para especialização em saúde da família. Instituições de ensino municipais, estaduais e privadas, sem fins lucrativos, podem buscar apoio financeiro da União a bolsas de residência no ramo. Elas são destinadas para profissionais da medicina e da enfermagem, visando a rede da atenção primária. Na área, são monitorados os problemas mais frequentes, como hipertensão e diabetes, através de consultas e exames regulares. O Ministério da Saúde assegurou 20 milhões de reais em recursos. O prazo para se inscrever termina dia 31 deste mês. A quarta-feira será de tempo instável, com chuva irregular em todo o território gaúcho. Não está descartado o risco de precipitações mais fortes em áreas localizadas. Durante a tarde e a noite, o tempo começa a limpar a partir das regiões oeste e sul. A temperatura permanece na faixa dos 30 graus e, por causa da umidade, com uma forte sensação de abafamento. Porto Alegre terá um dia instável, com chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros marcam entre 22 e 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a mínima foi de 22 e a máxima chega aos 29. E lá no extremo sul, em Chuí, a temperatura varia entre 22 e 28 graus. Durante o ano de 2019, participando do Circuito Ubra de Corrida de Rua de Caxeiro do Sul, ousei e passei a correr 5 quilômetros. Pura satisfação em todas as etapas. Essa satisfação é também da Aline. Começou a correr há três anos, motivada pelos colegas de academia. Durante o ano, competiu nos 7,5 quilômetros, mas já atinge os 15 quilômetros. Para ela, correr desperta também sensações. Eu corro porque eu me sinto bem, eu sinto bem-estar, né? A gente se sente livre, né? E é uma sensação muito boa, assim, logo depois que a gente corre, a gente se sente grato, né? Que a gente fez, atingiu um objetivo e tudo. O que de melhor você já captou desse mundo, desse ambiente do esporte? Eu acho que também as amizades, né? A questão do bem-estar que a gente sente e também a amizade da gente correr. A gente tem várias pessoas que a gente conhece nesse meio, né? E daí a questão da parceria, né? Que eu tenho mesmo a minha colega que corre junto comigo. A gente corre já há mais de um ano juntas sempre, né? Então, uma motiva a outra. Tem também, assim, que eu vi, assim, teve uma rústica que eu estava na última posição, né? E daí a menina que era o primeiro lugar, ela terminou a rústica e ela veio me encontrar. Daí a Márcia, né? Ela veio atrás e veio me encontrar e correu junto comigo, né? Então, isso é bem legal. Especialistas afirmam que correr também melhora o nível de colesterol, aumenta a capacidade cardiorrespiratória, reduz o peso, aumenta a massa muscular, ativa a circulação, reduz problemas do coração e deixa a gente mais feliz. Ao que parece, os brasileiros estão sentindo no corpo esses benefícios. Segundo a Associação Internacional de Federações de Atletismo, desde 2016, o Brasil registra 20% de aumento anual de participação em provas de corrida de rua. Já o índice mundial cai 13% a cada ano. O professor Clayton é formado em Educação Física há 35 anos, mas é adepto das corridas desde os 16 anos. Professor, há muito tempo, então, correndo, correndo. E continua correndo até hoje? É, realmente eu comecei a correr aos 16 anos de idade, no Colégio Marista Santo Ângelo. Terminei meu segundo grau, fui para o exército lá, continuei correndo. E depois dessa época aí, nunca mais eu consegui parar de correr. Tem alguns colegas meus que passam por mim na rua e gritam, né? Mas que vício brabo esse teu! E eu digo, é um vício e ainda bem que é um vício saudável, né? Aos 60 anos de idade, o veterano professor se orgulha da saúde e qualidade de vida que tem, atribuindo muito ao esporte. E seguir correndo é o que ele quer. Vou, vou continuar, se Deus quiser, por mais alguns anos. Vamos correr juntos, então? Quero encontrar a Lena Caetano aí nas provas e poder correr um pouco mais tempo do lado dela, né? Tá combinado, então, fechou? Fechou, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!